Bom dia a todos, em primeiro lugar quero agradecer a Deus por esse momento tão importante em nossas vidas, em nome do senhor presidente José Aparecido, cumprimento a todos os colegas vereadores, cumprimento a nobre colega vereadora Jô, cumprimento aqui também ao amigo ex-vereador Beu, a nobre colega ex-vereadora Doinha, em nome do doutor Alessandro aqui, eu cumprimento a todos vocês que se faz presente, em nome de Doinha cumprimento a todas as mulheres, desculpa né, e doutor Alessandro cumprimento todos os homens, e bem como os colegas já citaram, eu via o ex-prefeito falar muito em doutor Alessandro, falava muito, muito, em vários lugares, ele falava, doutor Alessandro, que tinha ajudado, tinha dado uma parcela de contribuição para com o município e principalmente na área da saúde, e eu falava, será que um dia eu vou ter oportunidade de conhecer esse doutor Alessandro? E graças a Deus estou tendo o prazer imenso de conhecer essa pessoa tão importante para o nosso município, eu digo assim porque essas doações que o senhor fez para o município, o senhor beneficiou mais de 32 mil habitantes, não é que todos tenham sido passados pelo aparelho que o senhor colocou ali, mas todos, se haver necessidade, estar ali, de portas abertas, esperando, e tenho certeza que irá ajudar a salvar várias vidas em nosso município. Parabéns, vereador Hudson, parabéns a todos os vereadores aqui, que aprovou também esse título de cidadão, muito bem justo, com o advogado ali, doutor Alessandro de Jaime. Muito obrigado, doutor, que Deus lhe abençoe sempre.